Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje nós vamos fazer uma missão, vamos fazer uma missão, mas antes, antes eu vou levar o pessoal da marinha pra conhecer os dois novos navios que a gente tem agora, tá ligado? Então já deixa o like, se inscreve no canal, acho que o general vai gostar desses dois novos barcos que eles tem, tá ligado? Então eu vou tirar o pessoal ali da marinha ali agora. Opa senhor, eu vou tirar o pessoal aí da marinha pra mostrar eles lá. Ah certo, bom hein, o Marechal deu a nota lá, deu, deu, deu. Tá lá na frente lá já, vou levar eles de helicóptero lá, pra dar uma olhada. Presentante da marinha e os guerreiros aí. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver ali com a Aspira ali. Opa, bom dia zero. Bom dia. Ô Aspira. Sim senhor. Depois o senhor bota preto, tá ligado em dia de preto. É, comigo seis senhor. Com você seis? Sim senhor. Bom, bom. Vamos lá, tira todos aí de formação. Marinha, fuzileiros, saiam de forma. Fazer o que são. Aí senhor, vamos lá. Dá certinho. Oito. Eu tô com a viatura aí, senhor. O senhor tá com a viatura. Não, tá aqui ó. Vamos aqui ó. Ah, vamos de... Exatamente. Rapidinho ali do outro lado ali já. Quanto fuzileiro? Já deu a quantidade certa? Não, tem seis entre eles lá e agora é oito com nós. Pode ir entrando aí, vai entrando. Deixa eu pôr a tenente também, ela é oficial, ela não tá sabendo. É, mas não vai caber não. Eu fui três. Ah, então é isso. Não vai caber não, tá certo já. O senhor sabe pra onde a gente tá indo? Negativo, senhor. Negativo. Não, senhor. É um posteiro, senhor? Casa dos senhores. Ah, é Brasil. É a casa dos senhores agora. Quero ver muito treinamento com isso aqui, hein. Eu vou mostrar, hein. Pantaria. Pantaria. Vambora, vambora. Vocês vão ver também, de primeira mão. São dois. Primeiro eu vou mostrar um, tá ligado? E depois eu mostro o outro. O primeiro que tá aqui na nossa frente. Vocês vão... Quem manja sabe que vai pegar o jeito, ó. Chuta, o que que é? É, eu quero animar. Marinha? Marinha é nóis. Marinha, é isso. Marinha, é isso. Marinha. Marinha. Marinha, puta que pariu. Excelente aquisição do Marechal. Alguém sabe o nome? É um navio multipropósito C-40. Qual? Navio multipropósito C-40. C não, G. É G? Exatamente. É o G-40 Bahia esse aqui. Desceu o pagodeza, Aspera, desceu o pagodeza. Exatamente. Positivo. Toda a marinha pagando 10. Está na lateral do navio ali já. Se os senhores acham que o Raidu derrubando a aeronave é caro, eu nem quero saber o preço disso aqui. Pode ir, pode se marcar. Mas aqui é mais difícil de derrubar a aeronave. Ai meu Deus, um caiu lá embaixo. Não, o guerreiro caiu. Um caiu lá embaixo. Como que ele caiu lá embaixo? Eu quase caiu. Vamos jogar a corda aí, guerreiro. Escuta eles, a corda vai embaixo. Esses caras caíram ali doidão. Olha esse aqui, guys. Esse aqui é o G-40 Bahia. Bom senhores. Cadê? Caiu aí? O cara caiu ou voltou já? Voltou aqui já. Olha aqui. Tudo molhado. Bom Aspera, esse aqui é o G-40 Bahia. Sim senhor. Você vai utilizar ele para fazer transporte de tropa, veículo, equipamento. Como que você vai levar veículos? Você vai pegar aquele helicóptero, vai guinchar e vai deixar ele aqui os veículos, entendeu? Sim senhor. Vai trazer para cá. Dá para fazer isso aí. Levar munição, equipamentos, armamento. Então esse barco aqui, ele é mais para suporte. Ele é um bom suporte para levar outros helicópteros também para alguma região. Aprende mais sobre esse barco aqui que depois eu quero mais detalhes. Sim senhor. Bom. Pode olhar aí. Vai olhar, vai olhar, vai. Anda um pouco aí. Já sei um pouco dele, já senhor. Bom. Só no... Não entra na direção dele ainda não. Tem um probleminha, guys. Quando a gente vai entrar na direção, ele vê que fica sentado ali em cima. Caralho, doidão isso aqui, hein, guys. O que vocês acharam aí? Deixa nos comentários. Pô, eu gosto dessas coisas, desses detalhes. Vocês sabem como é que eu sou, né, velho? Eu gosto desses detalhes. Olha lá como é que eles vão subir lá naquele topo e eles vão ter que dar um jeito. Deixa eu ver aqui. Lá? Lá em cima? É. Tem mais aí? Tem mais? Ó, dá para pousar lá embaixo também, ó. Tem local, ó. Tem cuidado lá embaixo. Cadê baixo? Machuca. É, lá embaixo dá para botar os veículos. Dá, dá. Vamos botar os veículos lá embaixo. Aí, guys, aí, guys, ó. Liguei, liguei. Liguei o bichão, hein. Liguei o bichão. Ele tá movimentando, ó. Tá movimentando, ó. Ó. É, doidão. Vamos ancorar aqui. Tranquilão, tranquilão. Deu para ouvir o barulhão, velho. O problema é que você fica sentado assim daqui e troço amarelo, mano. Tem que dar um jeito depois. Tem que ver se consegue consertar essa parada aí, velho. Foi tranquilo aí com o movimento? Ó, alguém caiu. Olha o que que aconteceu. Caiu. Caiu? Segura aí embaixo. Segura aí embaixo. Segura aí embaixo. Que isso? Nem andei direito. Você não viu nada. Vai, ganheira. Meu Deus. Segura, senhor. Cuidado. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Vai. Segura. Segura aí. Boa. Sai daí, mula. Cuidado aí, mula. Meu Deus do céu. Vai, mula. Vambora. Subiu aí. Vambora. Vambora. Segura, segura. Eles não sabem que tem outro. Eu tava conversando pro senhor, mas não tava me escutando não, né? Não, não, não. Mas eu já entendi já. Eu gritei. Para, guerreiro. Para. Eu nem vi eles caindo. Então, é uma cena meio horrível, viu, guerreiro. Guerreiro mesmo. Depois eu vou te mostrar a cena ali. Que lastimável mesmo. Vambora, vambora. Se eu cair, faltaria, guerreiro. Vai. É isso. Se eu cair, faltaria, vai. Vambora, vambora pro próximo. Ah, guerreiro. Não. Doze horas na torre. Aí, ó. Sua direita, senhor. Tá até confortável aqui. E esse aí, hein? Nossa, Brasil. Caraca. E esse aí é louco, hein, velho? Olha aí. Eita. Esse aqui é o quê? O que é esse aqui? Esse aqui é o... A-140. É não? É o A-140. Esse é o Atlântico. Exatamente. O Atlântico. O que é que isso é? Senhor, ele é um porta-helicóptero, senhor. Ele é usado também asfalto anfíbio. Fantaria, guerreiro. Bom. Desliguei. Desliguei aqui. Fantaria. Vai desembarcar, senhor. Prazer. Prazer. Aí, porta-avião agora, hein? Caralho, doidão. Aí sim, hein, tio. Olha que top, velho. Ficou doce aqui, hein? Esse porta-avião aqui, velho. Tem que desligar a aeronave lá. O que que aconteceu com a aeronave? Tem que desligar a aeronave. Pode ligar? É assim mesmo. Tem guerreiro que a primeira vez te pisa aqui e se emociona. É. Ué, tem outra aeronave chegando. Agora que eu tô vendo, tá bom. Tanto, velho. Caralho, doidão. Essa aqui ficou doida, hein, mano? Olha isso. O que que tá acontecendo? Dando pra não te jogar na água aqui. Esse aqui dá pra você explodir, não, Raido. Pra ficar tranquilo. Olha aí, que top, hein? Gostaram aí? Deixa nos comentários. Ficou massa, né, velho? Outro naviozão grandão aí pro pessoal utilizar, tá ligado? Pô, se souber utilizar isso aqui, tem muita coisa pra fazer, tá ligado? Muita coisa. Isso. Olha lá, outra lá. Já tá olhando lá de cima. Pô, passou aí entre as grades. Caralho. Isso aí é grande, hein. Vamos ver o outro. Vamos vocês utilizar, hein. Alguém sabe o nome? Já foram embora e não sabem nem o nome. Não, senhor. Eu tava falando pra eles, senhor. Qual o nome, senhor? Esse aqui é o A140 Atlântico. A140 Atlântico. Exatamente. Utilizado pra quê? Alguém sabe de vocês? Essas porra, vai pra cá do caralho. Vai embora. Não tá nem a chave de nada não. Porra. Tão cagando. Na casa do caramba, ficar falando sobre o negócio e o bicho tá indo embora, porra. Querem tá aqui, carai. Aê. Aê. Pode fechar aqui atrás, aqui. Pode fechar. Fechar, né? Tem, tem. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ô senhor, é bom você deitar, eu acho que nem o General fez. Aqui, ó. Pode ficar tranquilo. Eu tenho equilíbrio. Eu tenho equilíbrio. Boa. Prazer, senhor. Vambora. Isso aqui vai dar merda. Você é tão ligado, né? Tô dentro da aeronave. Abre a porta de trás aqui, ô. Zero. Aê. Boa. Aê sim, hein. Boa. Daqui, ó. Nossa senhora. Daqui já era. Passar metendo bala. Ó. Ó. Que doido esse cara lá embaixo. Ó. A gente fez um teste desse, senhor. O piloto Raidon na época. A gente passou pro coronel, senhor. Você informa aí. Ó. Olha isso, velho. De utilizar o hélico com as portas abertas pra... Vambora, guys. Mostrei ali os dois. Agora nós vamos fazer um treinamento de paraquetista para os caras que não fizeram ainda. E depois vai direto para a missão. Então vambora. Voltando pra nossa base aí. Gostaram aí das duas novidades de vocês? Que isso? Que isso? Calma aí. Oi, Zaro. Oi, Guerrero. Calma aí, Zaro. Daqui a pouco eu caí aqui. Calma aí. Não, tá vindo devagar. Só que eu me assustei com o barulho que ele tá fazendo o hélico. Botou um paraquedas aqui pra não dar merda. Olha, ele estabilizou pro senhor. Tá. Estabilizou, estabilizou. Agora sim. Nossa, o flex boss tá bombado agora, hein. Bem, Marinha. Bem, Marinha. Eu acho que vai encalhar aí, não? Provavelmente. Eu acho que vai encalhar aí. Vai, alguém assume, alguém assume, vai. Vai, vai. Pô, até eu vou assumir isso aí, cara. Tem como assumir aqui? Tem. Vai. Vou tentar aqui, senhor. Vai, Guadalu. Nossa, que estranho. Assumiram. Vai, segura, segura. Vai, segura. Vai, segura, segura. Vai, segura. Vai, segura, segura. Tem como? Tem aí, o Guerreiro já ficou. Vamos aí. Segura, segura. Segura, segura. Segura. Pronto. Quem tá acelerando? Ô, Guerreiro, são dois que tão aí. Vai, só um que tá. Só um, só um. Deixa eu ver, gente. Vai, Guadalupe. Eu vou devagarinho. Eu vou devagarinho. Prossegue, Guerreiro. Vai, prossegue. Olha só esse barcão. Olha esse barcão, doidão. É. Nossa, nosso flexbot aqui tomou na moita. É que aqui, aqui vai quase encalhar, né? Onde a gente tá, né? Onde a gente tá, Guerreiro? Provavelmente não. Vai aí, vai aí que tá difícil. Qual o nome desse aqui, ô, Aspira? Senhor, eu acho que esse aqui é similar ao DGS. 888, Raptor. Ah, esse aqui eu vou ficar de ver que eu não faço nem ideia. Ela acertou? Não faço nem ideia. Eu nem sabia que tinha pego esse aqui também, não. Não sei. Olha só o que o bicho faz, aí. Tem uma abertura em cima. Quase afunda. Salta, Guerreiro. Vai saltando. Uma hora dá. Que que é isso? O bicho quase afunda. Vem cá. Ué! Aê! 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 Vamos embora, vamos embora. Aê! Isso, bicho. Nossa senhora. Aê, Guerreiro. Consegui entrar nessa barra de aça aqui. Melhor. Bom, belo barco. Belo barco novo. Vambora, guys. Belo barco novo também. Olha aí. Caralho, velho. É o tamanho do meu cano, tio. Caralho, doidão. É o tamanho do meu cano, tio. Aí sim. Olha os caras testando. Olha os caras testando. Olha, olha, olha. Tem que acertar o alvo. Tem que acertar o alvo no lado de cá. Tem que acertar. É. Tem que acertar o almarinho aí, ó. Pô, maneiro. Vai falar que não merece o like isso aí, isso bicho de trouxa do caralho. Olha essas novidades aí. Agora, vambora. Vambora que os... Caiu lá pra trás, caiu lá pra trás. Não vou falar nada não. Vou falar nada que caiu no dia não. Caiu trouxa lá, velho. Vambora, vambora. Você chegou agora? Chegou agora esse aqui? Vé, chega agora. Vai, apaga vinte aí logo, vai. Vai, 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 rápido Por que que ele tá com a vermelha dele? Do país dele Do país dele? Ele serve ao Brasil Vai tirar isso daí Vai, vai, Guilherme, apresenta essa merda aí Guilherme, você tem duas missão, tá? Uma, pra ensinar ele a saldo unida Duas, arrancar a mochila dele Antes que eu mesmo arranque E eu vou fazer a senhora comer essa merda Vai, 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 vai Vai ensinando ele quando tem troca de mochila, Guilherme Vai, ensina ele quando tem troca de mochila Vai, vai, vai Isso aqui tudo não fez pqd, paraquedias, nada, nada Nem um básico Soldado Meu Deus do céu Não, 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 aqui não tem soldado só não Tem eu só soldado Ah, então tira essa mochila e vai pro outro lado Não, mas ele não tem o custo Não, mas ele não tem o custo Ele não tem o custo Não tem o custo Nem o básico Nem o básico Meu Deus do céu Deixa, deixa, não, 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 não Deixa isso aí, não muda Vem cá, vem cá Não tem condição, Guilherme Claro que ele muda Claro que ele muda, tira essa merda Não, isso aí não, tira isso daí Não, não aceita isso não Deixa isso aí Não, seu é beguerreiro, tá louco Imagina eu levar essa merda pra fora Eu acho que eu tô sem o negócio aqui Soldado, Luca Me ajuda aí, meu, uma boa Me fala uma boa Soldado, o quê? Tira isso aí, tira isso aí, vai, tira Ah, tira, tira Pronto, parou, parou Tem um lá, tem um lá, ele Parou, parou, parou Tá piorando cada vez mais Caralho, vai, invade base aí, vai Parece que tem mais um lá no fundo, não? Tá, merda Vai, vai, entra em formação Não era nem pro senhor necessário de formação Tanto de massa que você tem essa mochila Sua cara é inchada Fiz com ruim Olha isso Vem cá, gueiro, vem cá, vem cá Meu Deus do céu Vem cá, vem cá, vem cá Vamos ver essas merda aqui Não, eu tô vendo se dá pra ele, filho Eu acho que ele não morreu O que ele tá falando? Tá bom, tá bom, tá bom Tudo seu aí, vai lá, 02 Aê Vambora Ah, invadindo a casa do caralho, galera Ah, pra todos os guerreiros que ainda não tiveram a instrução Código 5 liberado na base do exército Se o senhor rendeu Ok, não precisa executar o mesmo Aqui, na dúvida Eu não vou deixar um carro se aproximar dos senhores Certo? Então, código 5 liberado Acho que todo mundo teve instrução De bomba que eu mostrei E viu como é que é fácil Colocar num carro Entrar aqui Explodir, né? Então, ninguém quer morrer, né? Então, é bala Entrou, é bala Até o simples dos guerreiros Que pesquisa no Google Sobre Molotov E pode pesquisar sobre isso também Certo? Vem cá, meu Deus do céu Caralho, essa imagem Tá bonita, hein, velho Missões Missões é bem Missões importantes Antes Teremos a instrução de salto Dos monstros Que ainda não tem o brevê de salto Sendo que todo O exército brasileiro tem que saber saltar Certo? Sim, senhor Os guerreiros aqui Os guerreiros que estão de mochila A meu comando Guerreiro Descansou? Ô, Turquia É no seu tempo, guerreiro A linha de raciocínio é só sua, tá? Os senhores estão vendo o helicóptero aí Assim que a gente der o comando Os senhores em fileira Vão entrar no helicóptero Quando chegar no fundo do helicóptero Todo mundo vira pra cá Pra frente, certo? E vão continuar em fileira Tá ok, senhores? Sim, senhor Não Os senhores... É o que, filho? Hum Não tem um salgadinho aí não Um lanche assim Pra marcar quieto, ó Nossa, guerreiro Não se alimentou Não se alimentou Deixa eu ver aqui Bom, senhores Entenderam, ó Sim, senhor Vão reto Chegou no final Faz um 180 Pra virar pra cá, entendeu, ó Sim, senhor Aí vai manter a formação dos senhores Vai, entra Vai Pra que que corre? Pra que que corre? É, é o que isso aqui? Atletismo? Dá um taste nesse aí logo É alinhado, senhores Alinhado, senhores Alinha, alinha Eles estavam numa fila Falei que era só virar Vai, senhores Vai, senhores Alinha com o colega do lado Alinha com o colega do lado Encosta, encosta Isso, encosta Exatamente Encosta, vai Vai, pode encostar Isso, vai Encosta Encosta do lado Do outro, vai Senhor Qual o número do senhor, filho? 07, senhor Senhor 08, senhor Senhor, permissão pra falar, senhor? Fala Eu tô sem paraquedas Sem paraquedas, senhor Calma, calma Demônio Deixa Você vai usar aqui no chão Paraquedas? Bisonho Você vai precisar de paraquedas A um metro do chão Quando eu der a ordem Vai começar 0-1 0-1, achalá 0-1, ok E vai correr, ó Vai nessa direção Chegou aqui, ó E pula Entendeu? Chegou no final, pula Depois que o 0-1 pular Vai o 0-2 Vai o 0-3 Vai o 0-4 Vai em sequência Não demora Exatamente Os senhores têm que colocar As duas mãos aí, ó Na mochila dos senhores Na parte de cima Só botar Botar a mão na mochila Isso, isso Vai Todo mundo segurando a mochila Agora, senhores Vamos checar o equipamento do outro O 0-2 vai checar do 0-1 O 0-3 vai checar do 0-2 E assim vai Vai, checa E o último Checa e vira E espera o outro companheiro ajudar Fala pra ele se tá tudo ok Fala pra ele se tá tudo ok Vai Tudo ok Olha aqui o meu, guerreiro Tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok Tá tudo ok Tem alguém de paraquedas aí Pra falar que é alguém Tem alguém de paraquedas aí O chila tá vazia Você tá o que, opção? O senhor já utilizou aquele dia Sem erro, hein Sem erro Quando eu der a ordem Os senhores podem começar Vai, 0-1 Pode começar 0-1 ok Pode bradar na hora do sol Vai, vai Você vai demorar 0-2 ok 0-3 ok Quero ouvir brado no sol 0-4 ok 0-5 ok 0-3 ok 0-0 ok 0-0 ok 0-8 ok Tá gaguejando ou demônio? 0-10 ok É o que? O que? O que você falou? 0-10 ok Vai Vai Deita 3 ok 3 ok 3 ok Continua deitado Vai Vai Dorme 4game 2温 м у 5game 0-2 ok 5game 2 Ai Ai Você tá caindo Vai Estão caindo Parou 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 Se estiver caindo, paraquedas, você vai ficar gritando desse jeito? Meu Deus. O que adianta gritar? Alguém vai ouvir lá em cima? Vai, estão caindo, estão caindo, vai. Estão caindo de paraquedas, estão caindo. Está chegando próximo ao seu objetivo. Está chegando próximo ao meu objetivo. Quando eu falar que chegou, você se levanta. É, tem alguém fazendo o som do vento aí. É, estão fazendo o som do vento com a boca aí. Continua, continua o som do vento. Estão caindo, estão caindo. Isso, isso, continua. Isso, vai. Qual o nome do som do vento aí, o QRA? Vai, som do vento. É o Marquinhos. Chegou no alvo, senhores. Está bom, vai. Viu? 0103. Esse aí morreu, morreu uns dois ou três aí. Demorou para abrir. Só o Marquinhos puxou a pistola para o lado. Exatamente. É, eu reparei, eu vi esse detalhe assim aí, eu vi. Pior que eu vou me arrepender, mas é pior positivo para esse guia. Vai, retorne para dentro. Vai, eu quero uma perfeita agora, vai. Perfeito. Você que gosta de imitar, você agora é o helicóptero aí, viu, Turco? Vai, vai, vai. Vamos lá, Turco, o helicóptero está ligado. Cadê o helicóptero? Faça avaliação aí, viu, Guerreiro? Está bom esse salto aí. Olha, ligou, ligou. Cadê? Ligou, ligou. Fala mais alto, Turco. Fala mais alto. Falamos bem baixo. É o 13. Até a garganta fica vermelha, Turco. Até a garganta fica vermelha, Guerreiro. Isso, vai. Esse helicóptero falhou, hein? Casgou? Pegou a pistola na mão? Só estou vendo um com a pistola na mão. Parece que fala no ouvido e sai no outro. Não, 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 Guerreiro. Não adianta, não. Mas não é para tirar da copa a cabeça, não é, Guerreiro? É, exatamente, que eu estou vendo isso. Não atira, não. Isso. Olha o Guerreiro deitando aqui, Moço. Qual que é o seu número, Guerreiro? Quatro, senhor. Moço, Gustavo, arrego, Guerreiro. Já é sargento, já ainda. Já é sargento. Arrego para mim, senhor, arrego para mim. É, arrego, né? Vai, bota a mão na mochila aí, palhaço lá, na direita. Vai, Guerreiro. Bota a mão na mochila aí, Moço. Porra, vocês estão o quê? Vocês estão morrendo, caralho? É, é isso o quê? Que demora é essa? Não, não dá para entender, não. Vai fazer a mesma sequência. Eu quero agora rápido, na hora de deitar lá, hein? Tá demorando, hein? E outra, palhaço tá indo reto, não tá pulando. Tem que pular. Tem que pular. É salto, é salto. É, isso aqui não é andar, não. Dá importância. Dá importância. Exatamente. Se não der importância, vai entender no pior motivo. Cadê o vento? Cadê o vento? Cadê o vento? Cadê o vento? Foi longe, hein? Tá caindo, vento. Tá caindo. Vai, vai, vai. Estão caindo. Estão caindo. Aqui é a zona de guerra, viu? Os senhores estão caindo. Olha o pássaro, olha o pássaro. Olha o pássaro, olha o pássaro. Zona de guerra, zona de guerra. Vai, cuidado, cuidado. A bala para começar de baixo. A outra fez pica-pau, velho. Vai, vento, vai, vento. Vento. Vai, vento. Vai, vento. Vai, vento. Que porra é essa? Ele chutou? Tá bom, tá bom. Tá bom. Ah, excelente. O objetivo está próximo. Cinco segundos para chegar, hein? Quatro. Três. Vamos lá, Zona. Todo mundo está em terra, hein? Um. Levanta. E agora? O que os senhores fazem? E agora? É, vai ficar com a pistola na mão, né? É isso, é isso. Tem fuzil, vai ficar com a pistola. Tem fuzil, vai trocar com a pistola. Tem fuzil, vai trocar com a pistola. É isso. Se organiza, se organiza, se organiza. A Bob Esponja caça com calça quadrada aí. Isso aí tem que... Depois o senhor tem que ouvir isso aí, Zeron. É uma bela música aí, né? Esse aqui, senhor. Esse é pra trás. Eu sou 010. É, não. Eu vou... Vamos soltar primeiro no mar ali. No mesmo jeito que foi ensinado. Virou. 180. E vamos subir. O salto dos senhores vai ser no mar. No mar. Os senhores vão cair no mar. Próximo àquela ponte. Próximo à ponte que a gente sempre faz um treinamento ali, não tem? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, tem um banco de areia. Os senhores vão cair no mar. Não é pra cair no banco de areia. Caiu no mar, vai nadando até o banco de areia que a gente vai estar lá esperando com o helicóptero. Entendeu? Sim, senhor. Alguma dúvida na missão? Não, senhor. Não, senhor. Bom. Se alguém precisasse pegar... Não tô ouvindo, Tuco. Fala mais alto. A localidade é da terra e saia. Eu não conheço a sala. Senhores, eu vou passar lá. Ele vai parar com ele. Vai parar e vai dar ordem no salto. O senhor vai saltar nesse ponto. Entenderam, senhores? Sim, senhor. Sim, senhor. Então vai, execução. Pistola na mão, vai. Já tô vendo dois sem pistola na mão, vai, vai. Não, desce, desce. Essa pistola na mão é importante, hein? Vai cair no bar e vai se estrepar inteira. Uma dica. Dá balançar um pouco. Brasil. Mais cuidado. Eu vou devagar. Eu vou devagar. Eu vou devagar. Vou ter que ir devagarzinho aqui pra gente não cair. Segura aí, Goyce. Devagar aqui, tranquilo. Já vai vendo se tá pronto aí, senhor. Boa sorte aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Só seguir a instrução. Só seguir a instrução. Verifique o paraquedas, senhor. Verifique o paraquedas, senhores. Se tá tudo ok. Bora. Verifique aí todo mundo, vai. Vocês conseguem ver pela janela aqui o banco de areia? Sim, senhor. Sim, senhor. Tá. Ali é o local onde vocês vão ter que chegar. Mas eu quero que vocês caiam no mar aqui, ó. Próximo. Vocês vão cair no mar, tá? O pouso dos senhores é no mar. Entendeu? Positivo. Agora eu vou subir. Pra vocês pegarem um pouco mais de altura, lógico. Essa altura aqui tá ideal. Mas cai no mar. No mar. Se cair direto na areia, vai tomar quando chegar lá embaixo, hein? Mas pode cair perto da areia, senhor. Eu quero que caia na água. Pra vocês poderem nadar um pouco até chegar aí, entendeu? Pronto. Abrir certinho pra vocês. Se entendem, senhor. Zero, um. Começa, zero, um. Zero, um, ok. Bravo. Vai dar merda. Zero, dois, ok. Brasil aí, guerreiros. Zero, três, ok. Brasil. Zero, quatro, ok. Brasil. Zero, cinco, ok. Brasil. Zero, três, ok. Brasil. Zero, três, ok. Brasil. Zero, oito, ok. Vai. Aí ficou maneiro, pô. Fica maneiro isso aqui, ó. Zero, dez, ok. Brasil. Aproveitando o salto. Zero, onze, ok. Brasil. Doze, ok. Brasil. Vai. Treze, ok. Fiquei. Bom, vai. Puta que pariu. O treze aqui. Desabriu, hein. Cairo na água. É isso que eu quero. Cai na água, demônio. Bom, bom. Aí, ó. Brasil, major. Brasil, Brasil. Brasil, senhor. Isso aí. Organiza dois fileiros aqui. Pelo que eu vi, ninguém. Ninguém errou esse salto, hein. Graças a Deus, senhor. É, isso que é importante. Brasil, senhor. Olha só. Só porque eu falei, ele vai cair na areia. Se ele cair, eu vou moer ele, velho. Tem um chegando aí, ô. Isso. Segura esse daí que caiu na areia. Aqui na areia. Vem. Vem. Traz esse daí. Eu quero ele. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. É, isso aí. Vem com a mão pra cima. Nossa, é o Turco, ué. Você ouviu o que eu falei? Positivo, senhor. E por que que você caiu na areia? É que eu tava com medo de não dar certo. Ah, você ficou com medinho, né? Entendi. Senhor, você informe do Turco, senhor. Tá faltando uma contagem. Ué? Cadê o Turco? Acho que ele vinha aqui, ó. Tem dois mil lá na frente. Tem três. De voltar pra fileira, senhor. Cadê? Cadê? Tá faltando um aí, não? Dali, dali, dali. Tá lá na frente. Ah, tá lá na frente. É o Turco mesmo, senhor. Pode vir aqui, você que pulou na areia. Vem. Caiu na água, Turco. Eu caí flanqueado fazendo a varredura. Mas foi na água, né? Foi na água. Foi na água. Foi na água. Entendi, entendi. Então, esse daqui, ó, que tá do meu lado, ó. O único que caiu na areia. O que que eu falei dentro da aeronave? Caiu na água, meu. Caiu na água, senhor. Bom, bom. Eu acho que ele tem medo de água. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai lá depois das ondas, vai nadando e vai voltar. Não, o senhor vai pegar aquilo ali pra mim. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu quero ela. Eu quero ela. Eu quero ela. Pega. Monstro. Nos segue uma ordem simples. Uma merda de uma ordem simples. Se fosse uma operação que tivesse que cair na água, idiota cai na terra. O inimigo vê e acabou a missão. É uma merda. Não dá, não dá. Pelo menos aí. Todo mundo ficou inteiro. Bom, isso é importante. Agora que é, né, Guilherme? É agora que é. Agora, agora não vai ter água, não, tá? O último aí, hein? O último salto. Não tem águinha pra vocês, não, hein? Equipem o paraquedas de novo, Guilherme. Vai. Todo mundo bota paraquedas, vai. Todos tem equipem o paraquedas de novo. Vai, execução. Senhores. Missão simples, como eu mencionei. Como eu mencionei, caí lá no meio do alojamento. 0-1, tá tudo ok, 0-1? 1 do ok. Então vai, 0-1. Puxa. 0-1, ok. Brasil. Vai. 0-2, ok. Brasil. Tá demorando 0-2. Rápido. 0-3, ok. Marinha. 0-4, ok. Brasil. Tem arma na mão. 1 foi. 2 foi. 0-7, ok. Brasil. 0-8, ok. O alojamento é esse localizado bem no centro, Guilherme. São cinco quadrados que os senhores vão ver. 0-10, localizado bem no primeiro quadrado ali. Vai. Saúde. Vambora, vambora. Os senhores estão indo muito rápido. Os senhores podem dar uma... Eu não vou descer muito rápido agora, guys. Porque... Uma corda de freio chamada shift. Eu não falei isso pro Turco, não. Ele vai se quebrar agora o Turco lá embaixo. Ele acho que é o único que não sabe. O pessoal tudo já pulou naquela missão do vídeo de ontem, né? Vamos descer, vamos descer. Porra, tô com medo ali. Cuidado que tem um crâniano ali que tá demorando muito. Vai, vai. Eu confio em vocês. O skin caiu perfeitamente aqui, vai. Eu, senhor. Eu caí na frente do refeitório, senhor. Eu caí no meio. Foi o primeiro a cair aqui, senhor. Eu caí perto ali da enfermaria. Cai na frente do refeitório. Eu quero saber aqui, ó. Eu quero saber quem caiu aqui, ó. Aqui. Ravert e Bartolomeu. Ravert e Bartolomeu. Ravert e Bartolomeu, senhor. Aqui, vem, cara. Saudade do barro também, senhor. Ué, falaram que era dois, agora é três. Criou? É porque eu e o Ravert e Bartolomeu foram os dois. Entendi, entendi, entendi. Bom. Não, mas tá bom. Zero erro comparado ao paraquedas. Ninguém caiu. Ninguém se machucou. Isso foi importante. Primeira vez que eu vejo isso. Ninguém se machucar. Mas tá bom. Infantaria. Infantaria. Todos concluíram com isso? Concluíram, concluíram. Tem que fazer só a formação aí, né senhor? A oração aí. Então vai lá, Guilherme. Aí não é comigo não. Aí não é contigo. Vamos prosseguir. O Guerreiro, quem que vai levar a gente? Hum. Vamos pegar o Guerreiro ali, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos lá. Vamos lá, Guerreiro. Vambora pra missão. As paraquedas aí, né? CCO. CCO. Outros todos? CCO. CCO. Tá, cadê o piloto, Guerreiro? Piloto. Ah, ele tá lá? É melhor o outro, melhor o outro. É, melhor o outro também. Tá lá, tá lá atrás, lá. Tá lá atrás, lá. Ah, ele ali, Guerreiro. Ele já tá ali posicionado. Vamos lá, com brevidade, vai. Vambora, com a senhora, certo? Vambora. É o mais alto possível, o mais alto possível. Com certeza sim. Vambora, vambora. Vai começar a missão que a gente vai sonhar. Eu sei que a gente vai sonhar. Porque eu não sei nada da missão que esse gado não fala. Ele não fala o que a gente vai fazer. Vambora, vambora. Essa é a hora de rezar, hein? Sabe rezar tu? Sem rezar assim, ó. Então reza aí. Se você estiver sentindo um cheiro estranho, eu me desculpa. Que acabou de extrapolar as três cargas aqui da minha fralda. Ah, não. Que rio, tu. Que rio. 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 Pode chegar aqui não. Esse cheiro, hein. A máscara tá protegendo, ó. Tá tranquilo, ó. Ordem simples. Salto complicado pro turco. Que ele praticou hoje. E como é o primeiro salto missão dele... Ele vai tá um pouco complicado com isso, mais alto que ele, bem mais alto, bem mais alto. Nossa, acho que ele vai se dizer tanto isso não, velho. Bem mais alto, mais alto. Aí tá bom, aí tá bom. Pode ir. Então, os senhores conseguem ver lá embaixo um iate? Sim, senhor. Sim, senhor. Positivo, esse iate, a Comandos, o Especial implementou lá, escuta em uma câmera de vigia. Agora, nesse exato momento, esse iate tá limpo. Vamos saltar e cair dentro do iate, ficou alguma dúvida? Não, senhor. Ó, se não conseguir cair dentro do iate, cai do lado, tá? Caralho, mas tá alto pra onde esse grama, velho? Por favor, não abro paraquedas muito próximo deles, entendeu? Tá, guerreira, deixa pra saltar lá no mar, viu? Deixa pra abrir lá pro mar. Deixa pra abrir lá embaixo, tá muito longe isso aqui. Lá no mar, pelo amor de Deus, joga mais pra cima do mar, guerreira, vai pro mar. Sai da terra, isso. Tá, positivo, local de salto, guerreiro, salto em 30 segundos. Coronel 02, Major 03, Aspirante 04, Mateus 05, Baldo 06 e o Recruta 07. Não chamem ele de Turco, é Recruta. Dúvidas? Não, senhor, senhor. Positivo. Chega, tira o Turco, tá? Esquece o nome dele. Ele não tem mais QRA. Salto pronto, checa meu equipamento aqui, Elisa. Tá ok? Tá certinho, senhor, tá bem preso. Positivo, guerreiro. Vou dar início. Infantaria, boa sorte pra nós. Brasil, senhor. É o comando. 0,2 ok. 0,3 ok. 0,4. Vambora, 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 vambora. Vambora. Vambora, vambora que isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim, tio, só. Isso aqui eu vou abrir lá embaixo, tio. Ninguém vai me ver, tio. Ninguém vai me ver. Eu só tenho que ficar prestando atenção que essa água engana, né? Você acha que isso tá bem baixo? Pá. Calma, aqui a gente pode controlar agora. Podemos controlar tranquilamente. Calma. Calma, calma. Ok. Abri. Tranquilamente. Vou cair lá naquele H, lá naquele H, porque nós é foda. Calma. Calma. Ok. Abri. 0,2 ok. Oh, tá caindo ali. Tô em solo já no barco. 0,3 ok. Carai, caí certinho que só. Que eu tô limpo, porra. Dando a limpa aqui no barco, hein. Embaixo tá ok, viu? Tá limpo, tá limpo. Tá limpo, tá limpo. Tá limpo aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Carai, que demora pra descer, porra. Rápido, rápido. Desacelera. Isso. Puta que pariu. Bom. Saltou bem. Foi salto bom. Foi bom. Foi bom. O cara quase quebrou a perna. Sobe, 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 sobe. Limpa, limpa. Calma, guerreiro. Limpa, limpa. Faz a limpeza. O recruta, caiu? Caiu, ele caiu. Todos caíram. Vamos reunir todo mundo aqui na parte de baixo. Vá até a área interna de baixo, tá? Embaixo. Na polpa, lá embaixo. Calma, calma, calma. Eu acho que foi limpa. Excelente. Vai, vai, vai. Agiliza, guerreiro. Aqui tá Neo, aqui tá Neo. Certo. Certo. Certo aí, certo. Certo aí, certo. Passa... Passa a... A defesa aí, tá? Zero, dois, zero, três, tá? Vai ser bem complicado, o caminho é longo, tá? Mas é isso. Certo. Certo. Seguem o 01, entendeu? Positivo. Só pra seguir. Vamos lá, guerreiros. Tem que ser rápido isso aqui. Abandone sua câmera. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Pronto. Ativa, ativa agora. Certo. Bora, hein. Pronto, guerreiros. Execução. Agora aqui, gás, aqui a gente não pode falar mais nada, tá ligado? Aqui a gente é só fazer, só seguir ali a missão. Ficar a primeira pessoa, né, que aqui a gente sabe que a gente é sinistro, ó. Ó, a primeira pessoa. A gente chega primeiro que os caras lá. Hehehehe. Nada bem mais rápido, ó. Vambora, vambora. Tá com a faca na mão ali, doidão, velho. Ah, pô, aí sim, ô 01. Esqueci de pegar minha faca, pô. Ah, pô, o cara sumiu do nada, caralho. Cadê ele? Ah, lá na frente. Vambora, vambora. Gás, a gente vai ter que nadar pra caramba aqui agora. Então eu vou ter que dar aquele corte, né, porque... Tá ligado, né, tio? Olha aí os caras. Caralho, cada imagem ali é doido, hein. Deixa eu ir pra cá antes que dê merda. É pra lá que eu tenho que ir. Caralho, olha essa imagem, doidão. Olha essa imagem, tio. Os caras chegando, ó. Que top, velho. Vambora. Vambora que a gente tá longe pra caramba ainda do objetivo, velho. Meu Deus, a gente vai ter que nadar pra uma desgrama aqui agora, velho. Vambora. Merda, tirei meu equipamento. Deixa aqui, vamos deixar o equipamento aqui. Calma, calma, retorna, retorna aqui. Depois é só colocar o equipamento de volta. Deixa ele aqui, deixa ele aqui. Deixa ele aqui. Ele é pesado, ele não vai sair daqui não. Vou ficar aqui. Outra parte e assim vamos prosseguindo, dúvida? Não. Vamos. Vamos, senhores. Vamos que agora... Vamos adentrar uma comunidade do Paraguai. Tem que ser com brevidade isso aqui. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Vai, pula, pula. Pula, pula. Pode ir. Pra dar ruim isso daqui é muito fácil. Mas vai dar ruim. Eu sei que eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Volta nos comentários aí agora. Agora. Eu tô sonhando ou não tô sonhando? Fala, fala, fala. Eu acho que eu tô sonhando. Já vou dar a dica. Eu acho que eu tô sonhando, tio. Vambora, vambora. Chegando aqui lá na areia. Tranquilinho, tranquilinho. Vambora, vambora. Vamos sair daqui do canto. Certo. Essa comunidade aqui já foi avistada por nós e levantado toda a geografia do local. Nós vamos incursionar pelas paredes e vamos até a última casa da direita. Lá da ponta da direita. Passar em frente à comunidade e incursionar até uma parede cinza grande. Que é uma mecânica, certo? Essa mecânica é o Alvos. E hoje é incrível aí, né, o 07. Tem uma deada, ó. Ó. Falar baixo, baixo, baixo e ir no rádio, se possível, hein. Por isso que eu só converso rádio, viu? Rádio, rádio. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Isso vai dar ruim demais. De boa, de boa. Vambora, vambora. Tá uma escuridão do caramba, velho. Lógico, pra vocês eu vou dar um jeito aí, né? Mas não tem que fazer nada. Certo, vamos devagar. Calma, senhor. Vambora aqui, rapidinho pelo cantinho. Tantantantantantã. Tem que ir rápido aqui, hein. Encostar na parede logo. Rápido, rápido, rápido. Encostar nessa parede logo. Curioso, é uma comunidade deles. Tem uma bandeira do Brasil aqui, senhor. Deve ser fã. Fã do Pelé. Atenção, agora é atenção e cuidado. Segura um pouco, segura um pouco. Tá, guerreiro. Eu acho que... Nada mais é a hora de mandar a infantaria avançar lá na fronteira. Acho que é a hora de mandar a infantaria avançar na fronteira, viu, guerreiros. Certo? Senhor e senhora. Vamos andar. Senhor. Eu tô olhando aqui pra ver se vem alguma movimentação. Calma aí. Achamos uma escada aqui. Achamos uma escada aqui. Tranquilinho. Bota eles vão avançando. Aqui é alvo, aqui é inimigo. Vai bater. Caralho, comunidade igual no Brasil, velho. Que porra é essa? Olha ali. Caralho, os caras roubaram o orelhão lá do Brasil, velho. Olha lá. Eita, pô. Aí sim. Ó. Bandeira do Brasil. Parece que eu tinha visto ali. Vambora, vambora. Comunidadezinha que é maneiro, hein. Vambora, vambora. Calma, calma. Aqui eu tenho que ir, tá ligado? De costa. Sobe, sobe, sobe. Aí passou essa árvore aqui, é importante. Informaram que tem dois caças. Sobe. Cuidado, cuidado. Dois caças? Tá ficando... Tá ficando... Tá ficando interessante. Faz o seguinte. Ô, 03. Sobe, Higueiro. Abre o visual. Informaram que tem dois caças do lado. Sim. Tá, vê o visual, Higueiro. Vê, vê. Vê. Olha o visual, olha tudo. Tem um informe? Nada? Ó, Sirene. Estão na fronteira da plantação. Estão na fronteira da plantação. Sirene, Sirene. É, chamaram atenção. É, viu? Isso aí é muito bom. Eles estão lá na plantação, o senhor, na fronteira. Tá, é só eles manter a cabeça baixa lá, cautela e seguir com a missão que eu pedi. Criar distração e confrontar o inimigo. Tem que explodir mais, tem que explodir mais. Eles têm que confrontar o inimigo. Baldo, ordem. Explode mais, Gui. Dá mais explosões lá, vai. Galera, vamos tentar incursionar pelo telhado aqui. Vem, senhores. Cuidado cair. Calma, calma. Passa, passa. Calma, calma. Calma, calma. Alguém caiu aqui. Calma. Aqui tem que pular. Aqui tem que pular. Calma, calma aí. Aqui, ó. Daí vem pra que lado de cá. Fr asks, meu verso é pra eu seguir por outro telhado. Fica atrás, atrás, atrás. Vamos daí ir pro outro telhado lá. Bom. Vem daí pro outro telhado. Vai, gracious power. Outro telhado, onde que tá meu, o termino? Deve ser pra cá, ó. Esse aqui ó. Agora daqui não tem que contestar. Com ter conclusão que não acontecia. Isso aí. Bom, bom. Meu Deus! Bom, mau, mau. Desceu um sorrisio bem. Forra quem é conversa? Tá, é só seguir uma escada que tem, guerreira. Ficou sem queixo agora? Ah, senhores, os senhores vão cocionando por cima. Mas é atenção em olhar tudo. Calma, vamos passar por aqui, velho. Vamos embora aqui. Só subir, só subir. Os caras estão vindo, as caras estão vindo. Vai dar ruim aqui. Cuidado, cair, pô. Tá na comunidade? A gente tá na comunidade, mas caiu um lá embaixo. Quem foi que caiu? Tá subindo de novo? Tá subindo de novo? Quem caiu? O recruto, recruto. Tá, a gente já tem visão da montanha aqui, tá? A gente já tem visão da montanha aqui. Nessas abras, os senhores pegam a esquerda e vão direto. Calma, calma. Essas horas estão falando com quem? Aqui, tô aqui embaixo. O senhor tá aí em cima com mais games. Tá, eu, o 02 e o Matheus. Calma, o 02 tá com mais games. Ah, tá. Tá comigo. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tem que ir com o senhor na junta, então? É, eu vou descer, então. Tá em cima do senhor. Então vamos indo, vamos reto, vamos reto, vamos reto. Vai reto, vai reto. Vai doer um pouquinho, tá? É pra lá que a gente vai pular. Vai cá, guerreira. Segue aqui, ó. Eu vou cair. Ai. Eu vou cair. Ai. Calma aí, que o guerreiro deu uma... Uma lenda desmaiada aqui. Não sei como. Não tem nem como de acontecer isso. Mas calma aí. Tá vendo, guerreira. Só achar a rua. E aí a gente vai tá vendo assim, ó. Então faça um pé de uma quadra aqui. Tem que passar pela quadra. Não tem que fazer nada. Tá, passamos pela quadra. Pôs se tiver isso mesmo. Sai na rua da quadra e pega a direita dela. Vimos, vimos eles. Vimos, vimos, vimos. Segue. Vambora, 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 vambora. Cara, caiu não sei como daquele jeito, velho. Você viu escala de um jeito que eu nem entendi, velho. Segura, segura o carro. Carro à esquerda, carro à esquerda. Com uma pessoa do lado de fora. Cadê, cadê, cadê? Na esquerda aqui, ó. Ah, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tem uma pessoa lá, tem uma pessoa lá, parada. Tá, a gente tem que... Correr até lá. Bom, bom. É isso que é interessante. A missão tá dando certo. Eu acho... Eu vou tentar olhar aqui na frente aqui e ver se eu vejo alguém, tá? É, senhor. Todo tiro. Parou de moto aí, cuidado aí. Deixa eu ver se eu vejo. Fiquei, fiquei. Mantém, mantém. Vamos ter certeza aí. Vamos ter certeza. Sim, sim. Só tô eu aqui, só... É o que eu te falei. Pra eliminar aqui, os senhores veem essas armas silenciosas. Elimina por uma bala só. Tente não... Tá vendo alguém? Não, senhor. Não, senhor. Não tem visão de ninguém aqui. Só vem entrar aqui nesse local aqui, ó. Só que aí é muito estranho. Não tem visão de ninguém. Não, tem que avançar. Além daquele lá. Eu acho que dá pra gente colar atrás. Então, acho mais seguro a gente correr e colar ali atrás. O que tem que ficar aqui, hein? Bora avançar, bora avançar. Ficar na parte de trás aqui. Muita aqui. Ó, o de dentro da minha, cara. Calma, calma, calma. Tem que dar limpa aqui pra ver se tem ninguém. Agora não tem que correr lá, não. Tá. Olha só. É... Alguém vai ter que ficar fora, tá? Tá. Que isso? Parece que estão ligando a luz em mim. Hein? Vamos lá, vamos lá. Alguém vai ter que ficar fora. O outro lado. É, agora. Agora é isso. O outro lado, aqui não. Mas o outro lado tem um cara pra se descer, não? Vamos esperar. Puta que pariu. Mataram um cara ali, velho. Corre, corre. Rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Caralho, como que tinha um cara? Deus, que merda foi. Vamos ver. O que aconteceu? O que aconteceu? Tem que entrar lá dentro, rápido. Lá dentro. Tem que entrar lá dentro, rápido. Vai, vai. Rápido. Rápido, rápido. Limpa, limpa, limpa. Vai, toma, toma. Toma o local inteiro, vai. Vai, 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 vai. Limpa, limpa. Limpa. Tá new aqui em cima. Vigio, vigio. Vem cá, guerreiros. Quero dois guerreiros aqui. Desce na rampa aqui, ó. Desce na rampa. Tá limpo aqui embaixo. Desce na rampa? Segura, segura. Não vai sozinho, não. Não, tocou alguém aqui, ó. Tocou alguém aqui. Vamos ver, vamos ver. Volta, todo mundo junto. Desce, desce todos, desce. Sim, desce. Desce todos. Eu vou ali em uma andar de cima. Outro portão aqui, ó. Outro portão. Tem mais uma rampa aqui, ó. Calma, 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 calma. Segura, segura pra gente ir. Vou segurar, vou segurar. Bora, vambora. Caralho, mano. Eu não peguei, véi. Foi do nada um tiro, véi. Merda, será que... Nossa, é muito claro aqui, véi. Calma, calma. Tem uma portinha aqui. Alguém ouviu o tiro. Tinha carro lá, eu... Aqui, aqui, aqui. Tem uma entrada aqui, tem uma entrada aqui. Ó, escada de evacuação pra algum lugar aqui. Ó, é olhando tudo, hein. Quer que eu olhe isso aqui agora? Vambora. Ô, Estivão, olha. A gente tá aqui. Vou cuidar da retaguarda, né? Ali na garagem tem um portão que abre ali, ó. No outro morre é um andar de baixo, ó. A gente vai descer, a gente vai descer de novo. Vambora, vambora. Fica numa sala aqui, senhor. Essa porta deve tá trancada. Parece que é a parte de cima da mecânica. Porra, não sei onde que a gente entrou, né? Entendi, 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 entendi. Tá, todo mundo entendeu aqui a saída, né? Vambora, vambora. Desce, vou descer. Vem, 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 vem. Aqui será a entrada principal. Exatamente, exatamente. Aqui é a entrada principal. Eles estão subindo, Gui. A gente tá descendo de novo. Vamos descer de novo. Vamos descer de novo. Aqui sai aqui... É, lá embaixo, lá embaixo. É, aqui sai no início de novo. Tinha gente com aquele cara? Saiu cantando pneu, eu ouvi. Então a gente... Então eles não sabem que a gente entrou aqui. Só tem informe de que teve tiro. O BB tá atacando lá, então tá de boa. Eles podem achar que é o Paraguai. Não tem como achar que é nós, não. Pode achar que é da favela também. Tem. Caralho, velho. Parece que eu tô entrando no céu, velho. Acho que eu tô entrando no céu. Vai dar merda, hein? Vai dar merda. Eu tô entrando no céu. Tá reconhecendo alguma coisa aí? Tá pego. Eu também disse que... Agora não. Agora reconheceu nada, ó. Ó, isso aqui é um dutão, hein? Cuidado. O senhor tá fotografando isso aí? Não. Pode achar que tem uma camerazinha aqui. Recorre, 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 mano. Você tá recorrendo. Ele falou pra avançar, eu fui lá. Sim. Espera. Chegamos aqui no lugarzinho. É aqui, ó. É aqui, ó. Confirmado aqui, ó. Eu lembro aqui, ó. Eu vou ver melhor. New, new. Aqui tá new. É aqui, é mesmo. De boa, de boa. Tranquilinho, tranquilinho. É aqui? Foi aqui? É aqui, ó. Confirmado. É aqui, é mesmo. Bom, bom. Falou alguma coisa? O que que é isso aqui? Ele falou? Não, me trouxeram aqui, ó, com capôs. Me ameaçaram aqui, ó. É aqui, é aqui? É aqui, é aqui. É aqui, bateu. Nossa, então é o seguinte. É o seguinte, é o seguinte. O senhor, tem aqui uma máquina aqui que aparentemente fazer armamento. Todos posicionados aí, urgente. Ou inteligência, vai, coloca as câmeras, guerreiro, escuta e tira foto. O restante posicionado. Zero, três. Vou botar aqui, ó. Vou botar um escutinho aqui. Os dois. Aqui eu vou botar uma câmera, aqui eu vou botar uma câmera. Aqui eu boto uma câmera, tranquilinho. Aí, só instalar aqui embaixo, aqui, ó. Ai, ai, deixa eu botar aqui. Ai, calma aí. Ai, ai, ai. Hein? Ou? Não dá, não dá. Depois eu mando ali. Ai, ai, coloquei. Tranquilinho, tranquilinho. Tem que tentar colocar na época. Botando uma câmera aqui que é uma posição boa. Aqui, ó. Olha que engraçado. Tem um desenho de uma câmera, parece, aqui. Bom, deixei ali mesmo. Vou botar aqui, ó, junto, aqui, ó. Sim, sim. Agora eu vou botar uma escutinha aqui também, embaixo, aqui. Deixa eu botar aqui uma escuta. Tranquilinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Ô. Cadê o Matheus? Tirou a foto disso aqui tudo, hein. O que é isso aqui, cara? Quero tentar entender. Tá, agora eu tô tentando entender o que é isso aqui. Eu acho que é... Pra fazer arma. Ah, mas eu não vejo nenhuma arma aqui, pô. Alguém achou alguma arma nesse lugar aqui? Incrível que não. Então, opa, calma aí. Calma aí que eu achei aqui. Um desenho de uma arma. É, pode ser uma fábrica de arma aqui, isso. Tem um desenhozinho aqui que... Parece a ponta de uma arma aqui. E outra aqui também, eu já tirei foto. Tranquilinho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui embaixo. Ui. Calma, calma. Calma, calma. Tranquilinho, tranquilinho. Aí, aí. Coloquei, coloquei. Tem coisa em cima da gente aqui. Tá. Segura, segura. Olha o barulho, olha o barulho. Facilência. Não tem nada aqui, sou o gado do caralho. Eu não tô ouvindo nada. Só se eu tiver com um ouvido muito ruim, velho. Não tô ouvindo nada. Ainda não tô ouvindo nada, tio. A missão tá ficando tensa. A missão tá ficando tensa. E vou avançar. Só eu tô ouvindo esse rinchado de bota? Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Tô ouvindo rinchado de bota. Tem uma caixona aqui, tiozão. Que caixona é essa, velho? Oh, oh. Um cofre, um cofre. Eu vou botar uma escuta aqui nessa lixeira, ó. Aqui nessa lixeira. Calma aí, deixa eu botar aqui. Que lixeira, o pessoal só joga o lixo, tá ligado? A gente tá botando debaixo dela, tá ligado? Uma escutinha. Porque eles vêm aqui, ó. Mexer aqui na parada. Tiro. 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 Tranquilo. Calma. Tá meio aleatório esse tiro? Você acha que alguém vai tomando bala? Vou esperar um pouco, espera um pouco. Só temos que falar baixo, entendeu? Sim, sim. O E.B. abateu a caça deles? Positivo. Bom, mano. Excelente. Aqui tá tenso. Tá, tá. Vou esperar mais um pouquinho. Se aquele cara não for militar, não vai dar nada. Vamos lá. Vamos lá. Com fronte iniciado. Vai três na frente e quatro mais atrás. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair. Isso aqui vai dar merda. Vocês sabem que a gente não vai sair daqui vivo, né? Eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Tá recruta aqui? Não consigo. Não, não é não. Passou o carro aqui. Passou. Sim, senhor. Atenção. Atenção e cuidado. Atenção e cuidado que essa porta aqui vai abrir. Pode ter qualquer coisa aqui. Vai, mirados. Mirados. Nada, tá nil, tá nil, tá nil, tá nil. Quer subir pela escada? Vamos pela escada. Vamos pela escada. Aí é muito arriscado. Vambora, vambora, vambora. Vambora por aqui. Tranquilinho, tranquilinho. Vambora. Vamos limpar aqui em cima agora. Que agora é de hora de ir embora. É a hora de dar merda. É agora. Vamos devagar aqui. Eu vou ter que ver sapatos com mais silenciado. Muito barulho. Chamando atenção pra caralho. Calma, calma, calma. Dá de ver. Calma. Vamos tentar ouvir alguma coisa aqui. Não ouço nada. Nem passo, nem nada. Vambora. Tá bem. Na frente aqui recruta, vem. Porta aberta. Nada, nada. O problema é agora. Certo. Agora é o que tá, guerreiros. É correr pra esquerda. Não parem pra trocar tiro. Corre pra esquerda. Esquerda aí. Vai, vai, vai. Corre. Vai, vai, vai. Caralho, vai, caralho. Vai, caralho. Corre, 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 porra. Corre. Cuidado aqui. Calma, calma. Vai ver ele igual a esse corpo. Vou pegar essa... Esse corpo, filha da... Tá aí, ó. Quase atrapalhou nós. Vem, vem. Vem essa merda. Que merda é essa? Esse demônio. Que costa é essa? Era um civil. Todo mundo aqui mais pra negativa. Vem, vem, vem. Tá bom, tá bom. Vambora. Pega o RG dele aí. Pro mar, pro mar. Rário. Direção do mar, rápido. General, a gente tem que ir pra direita, tá? Nosso oxigênio tá lá naquele lugar. Calma, calma, calma. Avance, tô na retaguarda. Avance. Vai, 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 vai. Vou cuidar da retaguarda. Avance. Beirando o canto aqui. Beirando o canto, beirando o canto. Nós deixamos, foi naquela ilha ali da frente, né? Vamos lá, tem que ir nadando. Foi a maior? Vai colocar a melhor. Ó, a maior. Vambora, 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 vambora. Não, vamos voltar com a moto. Mesmo lugar, já tem que voltar ali, onde que a gente deixou o oxigênio lá e botar de volta. Quem tá pra trás? Quem tá lá atrás? Sou eu, sou eu. Eu tô vendo o senhor com uma calça diferente. O da minha vinha, ele é meio laranja, né? É, então. Quase que eu tô atindo. É dentro da água, porra. Vambora, vambora, chegando aqui. Lembrando, senhoras, tinha caça inimigo aqui. Tinha caça inimigo aqui, então tem que ser rápido, hein? Vambora, vambora, vambora. Onde foi que a gente subiu? Aqui, aqui. Onde a gente subiu foi aqui, né? A gente foi aqui, né? Esse canto aí da pedra. Pra colocar o mesmo esquema, né? Exatamente. Foi aqui? Vai, o mesmo esquema. Dentro da água, dentro da água. Bora. Vambora, vambora, vambora. Eu não vou falar nada, porque eu tô debaixo da água, tá ligado? Bom, missão foi concluída. Não teve que dar tiro nenhum. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos ver agora na hora de ir embora, né? A gente tem que ir embora agora também. Vambora. E os caras tão vindo ali atrás, ali, ó. Deixa o like, hein, mano. Se você não deixou o like até agora, mano, é pra aia, tá ligado, velho? Pô, tem que deixar o like. Vocês falam que eu não nado rápido, né? Olha isso. Olha a distância que esses caras tão de mim, cara. Mano, eu já tô perto do barco, velho. Os caras tão muito longe, tio. Meu Deus do céu. Eu vou ficar bem debaixo da barca ali e vou esperar ele chegar. Tô vendo barulho de helicóptero? Não, helicóptero não. Que susto do caralho, velho. Vambora. Vamos ficar debaixo daquele... Do navio ali. Já vou subir um pouquinho aqui. Vamos esperar ele chegar aqui, velho. Vocês tão muito longe de mim, velho. Vou esperar um pouquinho aqui. Esperar ele chegar pra poder... Bom, guerreiros, eu vou ativar o bot reserva lá no topo, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Guarda embaixo. Eu tô achando que eu sou o Michael Phelps. Que eu fui lá pra trás e vocês estão quase um minuto atrás de mim, velho. Rapaz, vocês tão nadando bem, velho. Parei pra ver os peixes. Ah, se parar pra ver o peixe, né? Sobe, sobe. Briga com a escada não. Briga com a escada não, que não tem nada a ver com vocês não. Vai. Só sobe. Quarentena tá muito alta. Ah, entendi. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Eu tô no cantinho. Esperar, esperar que o 01 tá acionando o bot lá. Ô, ô, Turco. Aqui, pode falar que não tem ninguém aqui, não. Você vai com nós ou você vai dormir no barco? Bom, eu vou dormir numa barra, Codja. Então, tem lugar aqui em cima, aqui, ó. Segundo andar, ó. Tem uma cama aí, pode ir lá no fundo, lá. E após o relatório da menção, eu volto a ela pra pegar minha medalha e minha boi na preta. Senhor, 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 senhor. Tá, vai lá, vai lá, vai. Tenente, tenente, foi, tomou tiro, tá desmaiado. Meu Deus, da onda? Vai lá, na fronteira. Deus do céu, vai, guerreira. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos, vamos, ponta do barco, ponta do barco. Vamos, 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 rápido, rápido, rápido. Tô paciência com os senhores, vão até a ponta do barco. Vamos, 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 vamos. Bora, bora, bora. Tuco, vai dormir aí. Bom, eu vou lá aqui mesmo. Ai. Porra, barco é na água, caralho. Já tô aqui embaixo. Tá. Ô, Marquê. Olha aí em cima, ali, guerreira. Ali em cima é segura. Vai lá. Vai lá, vai lá. É o rádio 907, no barco. Guerreiro, eu... Não chega, guerreiro, não chega. Já, PB, alguma viatura tá se dirigindo pra principais? Vambora, vambora. Tô recuando. Pô, guerreiro, recuando. Que eu tiro, não chega não, guerreiro. Se passa o sniper... Onde que tá a trocação deles? Tá, vou começar a comunicar a rádio, senhor. Qual que é a TH dos senhores? Pelo amor de Deus, não resgata corpo em área de tiro aberto, por favor. Eu peguei, eu peguei. Pronteira, fronteira principal, senhora. Senhora, fronteira principal, a tenente caiu, senhora. Tentamos recuperar ela e perdemos um estive, senhora. Blindada não é blindada, senhora. O blindado foi destruído, o blindado não tá resistindo, senhora. Os tiros não resistiu e acertou a tenente dentro do blindado, senhora. Os senhores conseguiram pegar o... E os snipers, tá funcionando aí? As senhoras, eles vão abatidos, senhores. Tentamos pegar o corpo dela, senhora. Só que saiu. Olha aqui os copos aí, guerreiro. Só limpa essa moita aqui da frente que eu não sei o seguinte. Então, eu vou tampar aqui, ó. Ó, tem Paraguai avançando ali, guerreiro. Ali, ali, ali. É Paraguai, ó. É, polícia, polícia, polícia. Polícia ali na fronteira. É, é Paraguai. É, 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 tudo polícia. Tudo polícia, tudo polícia, tudo polícia. Positivo, senhor, positivo. Vamos pegar esses aqui, vamos pegar esses aqui. Pega os copos, coloca dentro da viatória. Isso aí, ó. A gente tá... Se tiver aberto. Segura, hein, segura, hein. Tá bom. Embarca aqui, ó. Estão recuando, estão recuando. Bom. Segura, segura. Entra, entra, porque eu não sei quantas pessoas vai caber. Acho que não, dá. Foi o quanto aí, já? Dá para levar no colo aí? Calma, deixa eu ver se eu vou conseguir entrar. Tive mais um aí, ó. Tem mais um ali, ó. Tem várias, né? Deixa essa porta aqui. Essa viatura não tá aberta, não. Ó. Tá, tá aberta atrás. Atrás tá aberta. A viatura, viatura. Hum, posso testar, hein. Tem gente lá dentro, tem gente lá dentro. Então, é... Acho que eu botei lá dentro. Calma, 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 calma. Então, vê se essa viatura tá aberta. Calma, para aí, para aí. Vira resgatar. Vira resgatar aqui. Sim, sim, para, para, para. Vira resgatar aqui. Vira aqui, saúde. Vai, vai. Deixa eu tirar aqui. Tira, tira todo mundo. Aqui, 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 aqui. Vai, guerreiro, vai, guerreiro. Deixa eu botar aí, deixa eu botar aí. Solta ele aí. Eu vou entrar aqui que eu já vou levando ele. Tá boa! Tá com um rolimã na perna, caralho. Desce, Matheus, desce, Matheus, desce, desce. Vai. Coloquei aí. Entra, entra. Vamos lá, 0-3. Entra, guerreiro. Também não tô vendo não, mas olha lá na frente, lá. O tanto de gente andar. Mas lá é polícia, lá é polícia. Então, vamos avançar, velho. Mas tem que avançar por cima. Positivo. Puta que pariu, eu não tô vendo nada, tiozão. Tá, vamos entrar no rádio deles. Tem um carro deles lá em cima, na direita. Positivo. E aquele carro lá em cima, lá? Tá abatido os caras? Ali na direita? É, lá em cima, lá. É B? Não, não. Carro de inimigo lá em cima, pô. Pronto, estamos em território. Aqui, aqui, aqui. Já joga essa porra longe aí, já. Aí. Pronto, mais, tem mais, tem mais. Tem mais. Nossa, essa foi pancada boa. Tem mais, aí, ó. Pronto. Vai. Vou treinar na frente ali. Vai, não virou. Vai, demônio. Sai da minha frente. Sai! Aí, vai, vai. É, guys. É missão atrás de missão, mano. Aqui a gente tem que resgatar os copos. Gente, tá de cabeça pra baixo, é bom. Desvirou. Quero que eles não utilizem. Aí, ó. Boa, boa, boa. Ficou, ficou? Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Vamos lá naquela da ponte, Guilherme. Olha, eles recuaram. Vocês viram se recuou? Olha que orgulho desse EB, guerreiro. Olha o orgulho do EB, a infantaria avançando. Boa, boa, senhores. Boa, senhores. A infantaria tá vibrando, Guilherme. Muito bom. Só não conseguiu levar mais ninguém aqui. Olha a motinha deles aí. Vai, demônio. Tá do outro lado. A gente não vai conseguir passar não. Mas tem um aqui, tem um aqui, ó. Ah, tem um cara ali. Ah, vocês estão caindo. Que susto, velho. Então, também tô bem, guerreiro. Eu falei, agora é a hora. Vamos ver se aqui tem corpo. Tem corpo aí. Não, cuidado. Acabei jogando embaixo. Tá. Não tem ninguém lá embaixo, não tem? Não sei. Talvez pode ter. Eu não vi ninguém. É, isso aí já foi, né? Não tem granada aí, não? Isso aí já foi? É, com certeza tem. Mas é porque eu queria jogar lá, né? Não tem necessidade de entrar no território do Islã. A gente não pode voltar, hein? Não, não. Podemos. Não, eles ali embaixo também. Poxa, eu vou resgatar os nossos da QTA. Ô, senhoras. Pode, né? A missão do senhor é resgatar. Pode resgatar e voltar, tá? Onde eles estão? Aqui atrás, ó. Nossa senhora, volta. Nossa, eles estão avançando, cara. É isso que eu tô falando. Atravessar o túnel. Quem tá no rádio aí? Manda voltar. Fala no rádio pra voltar. Fala pra voltar. Manda voltar. Idiota, tá no rádio. Não ouve. É pra voltar, pô. Vocês estão invadindo os caras aí. Por quê? Fala no rádio. Fala no rádio pra voltar. Volta, volta. Volta, guerreiro. Fala no rádio pra voltar. Fala no rádio. Não faz sentido isso aí, não. Volta. Porra. Vai fazer na limpa, no trilho do trem. Todos juntos. Eu vou avisar no rádio da polícia. Que isso? Os caras iam chegar até onde? Iam chegar lá na base dos caras? Vocês estão de brincadeira lá. Vai ter uns 200 esperando lá. Eu vou avisar na trilha do trem. Eu ouvi três corpos de elementos. Não deixem nada pra trás, fataria. Bom. Quer ver comando? A vista se vier alguma viatura, guerreiro. Eu tô derrubando tudo. Os militares conseguiu capturar um Paraguai. O Chico tá lá na fronteira. Bom, mas tá vivo? Ô, Chico. Aí, garoto. Aí você sabe o que tem que fazer com ele. Já levar pra onde, né? Senhor, senhor, senhor. Aí. Pegaram um Paraguai vivo. Ó, ó. Tiro, tiro. Tem mais tiro. Pegaram um Paraguai vivo. Cuidado. Pegaram? Pegaram. Pô, eu acho que eu vou ter que ir no médico. Eu não ouço esses tiros. Eu não ouço esses tiros. Guerreiro, eu tô escutando tudo. O que é isso, doidão? Eu com o ouvido bem sensível, né? Caralho, gai. Você tá sumindo tudo. Não tem o que fazer, não, velho. Ô, guerreiro. Quem é o senhor? Esse é o Sr. Sousa, senhor. Você tá sozinho aqui, ô, demônio. Você tá sozinho. Cavocante, senhor. Cadê ele? Não, acho que ele voltou. Vai, vai embora. Vai, vai, vai. Rápido. E essas recolhas dessas armas aqui, já fez? Já fazer? Aqui tá meio que eu pago aberto. Mas vai lá, eu pego ali. Olha aqui. Tem mais um corpo aqui, ó. Pulando ali, ó. Tá com arma, guerreiro. Pega lá, tá, guerreiro. Pega lá. Aqui, ó. Na nossa esquerda aqui, ó. Vai lá, guerreiro. Que isso? Onde você tá vendo o corpo aqui? Se embarcando. Vai lá, que eu não tô vendo ninguém, não. Que isso? O cara ficou lá moita. Agora eu tô vendo. Ele tava pulando, guerreiro. Não, pra mim, não. Pra mim, não. Ele tava, pra mim, tava muito ainda. Foi abatido por um caça, guerreiro. É horrível a situação. A viatura da polícia lá embaixo, na direita. Pô, a gente perdeu um velho, eles perderam um caça. Tá bom. Vamos indo. Ah, tá. É, ele é normal. O Raidu faz a gente perder todo dia. Exatamente. Se bobear, foi até ele que perdeu? Então. Eu acho que eu tenho certeza. Certeza que esse é o terceiro aeronave que ele vai pagar. Mas vamos lá, vamos lá. Fantaria. Ele gosta muito daquele helicóptero. Eu tenho certeza que é o que eu tô pensando aqui. É apetesto? É apetesto. A essa altura, cheio de tiroteio, o guerreiro vai e fala que apetece. Deve ser muito importante testar o Raidu. No meio dos tiroteios. Vamos ver se vai poderar. Poderou não. Aí, o pessoal aqui acho que aprendeu, né? Então, eu gosto de passar aqui. Eu gosto até de frear. Agora é frear, pá. Vamos embora, guys. Essa era a nossa missão, resgatar o pessoal lá. Tinha que resgatar esse pessoal que tava machucado no meio da fronteira, que tava fazendo a missão. Eles faziam a missão pra ajudar a nossa missão, entendeu? Vocês entenderam aqui o objetivo? Chamou a atenção dos caras, a gente foi lá dentro, pegou várias informações daquele lugar. Teve um cara abatido, que eu não consegui pegar no vídeo, mas era um palhaço que ficou vendo a live do cara lá, né? Ficou vendo a live do cara e foi lá. Então, isso aí já tomou banho, já. Foi uma ficada de boa. Quase que ele atrapalhou a porcaria da missão, mas vamos embora. Vai, vai. Tira esse lixo daí, ó. Eita, caramba! Vamos, guerreiro! Vai! Aê, aê, ó. Caralho, foi certinho, dois, ó. Ah, tem a OL também ali, ó. Isso. Tinha uma guarda lá. Aê. Agora sim, caralho. Aí, ó. Extra, extra, extra aí, ó. Como é que tá aí, ó. O pessoal tá tudo na base aí, já, ó. Vou guardar aquele cargueiro. Ah, eu não mostrei pra vocês, né, mano? Vou mostrar aqui logo o extra. Tudo new. Esse aqui é o extra, guys. Olha esse avião novo aqui agora que tem, ó. É o KC-390. A gente vai levar ele lá. Vamos levar ele lá, porque eu tenho que guardar essa aeronave. Aqui a gente vai ter que... Putz, como é que eu vou fazer? É, eu preciso... Tem alguém que tire aquele helicóptero ali. Só uma dúvida, só uma dúvida. Era o... Raidu naquele helicóptero que foi abatido? Positivo. Positivo. Três. Cadê? Tira esse L daqui. Por favor, alguém. Cara, olha o tamanho desse aviãozão, guys. No próximo vídeo. Esse aqui, vocês só estão vendo ele, que é o extra. Porque quem fica até o final tem que ter um bônus, né, não? E vai deixar o like agora também, não vai? Se tá quer o final aí no vivo, não coisa ainda. Então, um bônusinho. Nós vamos usar esse avião aqui. Vamos fazer alguns testes com ele no próximo vídeo, tá? Eu vou mostrar. Tem mais coisas que eu mostrei. E vai mostrar pra vocês também, novas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui.